A nova estimativa foi divulgada pelo Ministério da Economia na última quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Política Econômica que há no Ministério, a expectativa é de que em 2023 o salário mínimo chegue a R$ 1.310,17. A estimativa baseia-se na previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país. O indicador é utilizado para a correção do salário mínimo e passou de 6,70% em março para 8,10%. Para 2023, a projeção é de 3,7% contra 3,25% anteriormente. Não é novidade para o trabalhador brasileiro que está cada vez mais difícil viver apenas com um salário mínimo. Caso a estimativa do governo aconteça, o aumento real será de R$ 98,17 a partir de janeiro, um reajuste maior do que o valor estipulado em abril. No mês passado, o valor antes estipulado na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentais, enviada ao Congresso Nacional, era de R$ 1.294. Atualmente, o valor é de R$ 1.212. Caso a inflação seja diferente da estimativa oficial, a proposta deverá ser revista, uma vez que o reajuste do salário mínimo não pode ser inferior à inflação. A expectativa para a inflação oficial passou de 6,55% para 7,90% neste ano e de 3,25% para 3,60% em 2023. Os dois números estão acima das metas de 3,50% e de 3,25% respectivamente.